Hoje vamos falar sobre autoridade. Chave liberada hoje foi a chave 24, autoridade no SPR com Pablo Marçal. Não esquece de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário, um comentário para agregar mais ainda aqui a nossa aula. E se você compartilhar melhor ainda, me ajuda a transbordar na vida de outras pessoas, tá? E também eu queria mostrar aqui algo para vocês, gente. Esse aqui é um dos meus brigadeiros favoritos. Sabe o que é? Romeu e Julieta. Brigadeiro de queijo com goiabada, tá? E eu vou fazer vontade para vocês. Eu vou ter que dar uma mordida e mostrar que meu brigadeiro é incrível por dentro. Olha isso. Perfeito. Parabéns para a confeiteira, hein? Sou eu. Quando falamos de autoridade, então vamos imaginar aqui na nossa mente uma capa, tá? A autoridade é representada pela capa. A capa do super-herói. Também é representada pela capa do piloto de avião, que é aquele uniforme. A capa do médico, que é o jaleco. Então, a capa é uma vestimenta. Vocês entenderam? Chegamos à conclusão que a autoridade, ela é o quê? Conquistada, tá? Ninguém ganha em autoridade. Você vai construindo ela. Ela é conquistada de acordo com os seus resultados. Ou seja, você pode ser filho de um rei, mas se você não construir o comportamento de um rei, não construir o seu comportamento nobre, o seu reinado nunca será validado, tá? Ou seja, você pode ser, mas as pessoas não irão te respeitar. Então, já que a autoridade é uma construção, tijolo por tijolo, como que podemos fazer isso? Como podemos construir nossa autoridade, tá? Então, vamos lá. Quando você faz um vídeo com uma pessoa que tem autoridade, você aumenta a sua também. Porque isso vai te trazer mais credibilidade, vai te trazer mais engajamento, visualizações. Você será visto. Ou seja, a importância do network, de se conectar com as pessoas certas, de estar com as pessoas que estão no mesmo propósito que o seu. Porque não tem por que você fazer network com uma pessoa que não tem o mesmo propósito que o seu. Olha só como as chaves já começam a se encaixar. E aí, já voltamos também naquela aula, que pessoas que ficam em casa, não só, porque tem gente que trabalha em casa, tá, gente? Tipo, vamos entender aqui a metáfora. Pessoas que ficam em casa, que não constroem aí o seu network, não buscam o conhecimento. Esse é o exemplo que eu tô querendo trazer, tá? Porque, por exemplo, eu também trabalho em casa, né? Com os doces. Eu saio pra fazer algumas vendas, mas na maioria das vezes eu estou na produção aqui. Mas eu estou produzindo. Eu estou sempre fazendo isso aqui, ó. Em movimento, tá? Então, é isso que eu estou dizendo. Então, a pessoa que fica em casa, que não constrói amizades, né? Digo assim, o network, que não se conecta, não frequenta uma palestra. Essas pessoas não terá como ter acesso a uma pessoa que tem autoridade em algum determinado assunto. Mas então, fica aí a importância de você sair, às vezes, da sua zona de conforto, tá? E aí, lembra lá no início do vídeo que eu falei sobre a capa? Então, quando você tem autoridade, não quer dizer que você vai ter essa capa, tá? Você pode ter conhecimento naquele assunto. Autoridade, pra você ter a capa, aí já é uma construção maior. Agora, eu vou comentar aqui com vocês alguns tópicos que eu fui marcando durante a aula. Tá? Então, aqui, ó. Quanto maior a experiência, maior a autoridade. Então, por isso que nós colocamos no início do vídeo falando sobre o médico, né? Que é um exemplo, né? O médico não tem que fazer lá, acho que, cinco anos de faculdade, depois tem mais alguns anos de residência, até chegar ali naquele cargo que ele está exercendo. Teve toda uma construção. Ele não simplesmente tomou isso, né? Foi construído gradativamente, tá? Então, é por isso que diz que quem tem a maior autoridade é quem tem maior experiência, tá? Uma missão que o Pablo deixou pra fazer, como se fosse uma tarefa extra. E andar com gente que quer o mesmo que você, que nós acabamos de falar, né? Se conectar com as pessoas que andam, que estão no mesmo propósito que você. Tá? E deixa eu ver aqui. Outra coisa que ele falou também, achei legal. Aquilo que te trouxe até aqui, não vai te levar até lá, tá? Ou seja, a autoridade da década passada não vale nada hoje. Então, tem muitas pessoas aí que teve uma autoridade muito forte uns anos atrás e ela acha que irá carregar isso e não, tá? A autoridade, ela sempre tem que estar em construção. Você construiu, vai ficar aqui parado, você vai perdendo a autoridade com o passar do tempo, tá? Então, é uma construção diária. E aí, ele também colocou aqui que autoridade de fato versus autoridade de direito. Então, ele passou um exemplo. Muitas pessoas exercem autoridade sobre seus filhos, mas, de fato, não tem autoridade sobre eles. Porque autoridade não é você gritar, você brigar, você usar a força física, tá? Isso daí não é autoridade. Isso daí é autoritarismo, bem diferente. Então, como eu disse, a autoridade é uma construção, é um respeito que você vai conquistando. E aí, ele trouxe um outro exemplo, né? Do pessoal mesmo que está ali na aula com ele, do SPR, falando que todo mundo ali está exercendo o seu direito de estar no SPR, né? No caso, quem pagou. Está exercendo o seu direito de estar ali. Mas, de fato, são poucas pessoas que estão cumprindo ali o propósito mesmo de virar as 40 chaves. Então, você tem o direito, Mas, de fato, são poucas que exercem com autoridade, com um propósito. Resumindo, né? São poucos que irão, que está ali dentro do SPR, são poucos que irão conseguir virar todas as chaves. Por quê? Porque tem que ter uma construção diária, tem que ter a paciência, tem que ter o foco. E o TPC, né? Que foi aquilo que eu já falei em algumas aulas, que é o método que ele está utilizando. TPC. Teoria. É o que nós estamos fazendo aqui, aprendendo. Tem a prática, que quando você aprende aqui, você começa a praticar. E a constância. A constância é você levar isso para a sua vida toda. É isso que vai fazer você virar cada chave. E o filme que eu vou indicar hoje, baseado em uma história real também, que é o Ford vs Ferrari. E como o próprio nome diz, já é uma competição entre essas duas marcas. A história acontece na década de 60. E conta a história que a Ford, ela já não queria mais ser uma montadora de carros para a família. Então, ela tinha o objetivo de despertar, sabe? O desejo nas pessoas, né? De ter um carro de status. E qual o melhor lugar para você criar esse brand? Na pista de corrida. Assim como a Ferrari, naquela época, fazia, né? Então, a Ford já foi com esse intuito de entrar nas pistas de corrida, já para gerar esse desejo nos seus consumidores. Que é um carro veloz, um carro de status. Então, por que eu trouxe esse filme? Eu queria que vocês prestassem muita atenção no personagem que é o Miles. O pessoal, assim, logo de primeira, né? Porque ele foi trabalhar para a Ford, tá? A Ford, o intuito dela, é claro, era vencer quem? A Ferrari. Até porque nessa época, a Ferrari estava quase falindo, tá? E aí, houve um atrito entre elas. Eu não vou trazer aqui para o vídeo. Vocês têm que assistir o filme. E aí, a Ford ficou com aquela sede de vencer a Ferrari. Mas, para que isso acontecesse, eles tinham que ter os melhores na equipe, tá? Principalmente, uma pessoa que entendesse totalmente de mecânica. Então, quando o Quem Magas chega lá no escritório do pessoal, né? Do Henry Ford, eles não dão a mínima. Porque um cara com aquela roupa toda suja, aquele jeito meio chucrão, ninguém deu nada para ele, tá? Inclusive, na aula de hoje, nós falamos sobre autoridade de uma forma como você chegar num lugar com respeito. Eu falei de médico, de piloto de avião. Eu falei de pessoas que, por si só, só de colocar a roupa, elas já mostram uma certa autoridade. Mas eu trouxe esse personagem que não tem jaleco de médico, não tem o uniforme do piloto, anda com uma roupa totalmente suja de mecânico, mas ele constrói a autoridade dele durante anos e anos. E aí, eu até marquei aqui que ele até fala, gente, eu não entendo nada de carro, tá? A única coisa que eu sei de carro é a cor dele e a placa dele, tá? Não sei nem modelo. Se você falar para mim, ah, eu estou num carro, num Ford K, nem isso eu ia saber o que que é, tá? Então, tem uma parte lá no filme que ele fala que o pessoal dispensa ele. E aí, ele fala assim, ó, só cuidado com a sua caixa de massa, não sei o quê, porque vai superaquecer. E ele vira as costas e vai embora. Aí, ele está lá, consertando um carro lá na mecânica dele, e ele só ouvindo no radinho que a Ford perdeu porque a caixa de massa superaqueceu. Ou seja, antes mesmo de verificar o carro, ele já sabia o que ia acontecer. Olha a autoridade do cara no assunto que ele domina. E aí, ele vai construindo todo o respeito do pessoal. Assista um filme que vale muito a pena. Eu assisti apenas uma vez esse filme, por incrível que pareça, mas só de falar ele aqui, eu já fiquei assim, emocionada, arrepiada. E eu vou assistir de novo, só porque eu indiquei ele aqui hoje. Som dos passarinhos. Bom, vou ler aqui as tarefas agora. Tarefa 1. Liste três comportamentos que não deixam você se tornar autoridade. Tarefa 2. Escolha um nicho de mercado e liste os passos que vai dar para se tornar autoridade. Tarefa 3. Escolha três pessoas que você considera ser uma autoridade na área em que você quer atuar. Atividade 3. Você vai escolher três pessoas e modelar ela, tá? Então, é isso que vai fazer. Não é ficar admirando, tá? Admiração é diferente de modelar. Modelar, você vai pegar os códigos que ela carrega. Você vai ver como que ela trabalha, vai observar e aprender com ela, tá bom? E trazer para o seu negócio. É isso. Tarefa 4. Depois de escolher, liste as características que mais chamam sua atenção e que fazem essas pessoas serem autoridade no nicho escolhido. Liste as características que mais chamam a atenção, tá? Então, você vai observar aí, no caso, o brand, qual hobby, o que ela faz quando não está trabalhando, quais os lugares que ela frequenta, quais as pessoas que elas têm amizade, entendeu? É isso. O brand dela, a comunicação, tudo isso. A tarefa 5. Agora é a hora de transbordar. Faça uma live informando sua audiência sobre seu novo posicionamento dentro do nicho que você escolheu. Agora, vou ler os versículos. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Lucas 10,19. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser que aqueles que o praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Romanos 13,13. 13,13. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Colossenses do capítulo 1 do 16 ao 17. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e espero vocês na chave de amanhã. e se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.